Olha lá, ó gente, a flor. Vai lá, Gisele, lá no meio da flor. Vai lá! Lá no meio da flor. Fazer um verão que você vai lá dentro. Finalizamos agora as outras fotos. Estamos aqui tirando o penteado. E a gente vai fazer um outro negócio para as fotos de amanhã. Vamos fazer agora. Vamos fazer agora, véi. Está indo embora, não vai ficar para jantar com a gente. Olha o seu flip. Olá! Só amo, meu querido. Um beijo. Te amo, tá? I love you too. Um beijo, Mariel. I love you. I love you too. E galera, uma boa noite para vocês do Mocom Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco eu estou aqui de volta. Se Deus quiser, a gente começa as fotos cedinho por cá. Mas é isso. Beijo, amo vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Só na base do café hoje, meus amigos. E bora tomar um cafezinho amanhã aqui. Para começar o dia. Nossa, esse é meu olho vermelho de som. Bom dia, peixe. Olha aqui, meu amor. Olha aqui, mamãe. Você está com vergonha. Nicolas está indo lá levar a Maria no cavalo. Que daqui ela viu os cavalos e ficou doida já. Para ver. E temos aqui. Ela. Bom dia, peixe. Olha aí, você cansou. Você ficou nervosa com a mãe. Você ficou, cara. Lá vem ela na passarela. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Linda. Você está de bota. Linda. E olha o nosso Uber de hoje, galera. Entra. É o Uber de hoje. Como é que eu vou subir aqui? Viemos aqui no meio do nada. Fazer foto. Tem até um peixe aqui. Ai, gente. Mas as fotos ficaram assim. Vocês não têm ideia do que ficou essas fotos, não. Cheguei, tomei um banho que eu estava pingando o suor. Josefina já acordou. Vamos para o próximo mood, né? O que é que está esperando? Será que está calor? Eu já estava pronta. Ou quase pronta. A gente tem me deixado aqui para as próximas fotos. Só que a princesa foi dormir. Maria Alice. Então a gente vai esperar ela acordar para fazer ações. Enquanto isso... A Rafa está acreditando. A pressão aqui está foda. E a gente aqui... Apoio moral, amigo. Não é pressão. Não é pressão. Apoio moral. E finalizamos, gente. Ai, meu Deus do céu. Suando. Já tirei meus cílios. Já estou aqui de biquíni. Para... Entrar na Lagoca Pitoca. Tchau. E agora... Vou tirar um cochilinho. Você está bem, amor? Vou levar a minha badinha. Bem rapidinho, porque... Olha a minha olheira. Acordei cinco da manhã. E fui dormir uma. Já acordei. Já estou aqui tomando meu lanche da tarde. A Poli já chegou. E é isso. Estamos aqui. Hoje tem um solzinho a mais que ontem. Tá bom. Já acabamos as fotos. E aí... E aí... E aí... Ligaram as luzinhas pra ela Agora ela tá aqui, gente Oi, gente, deixa eu pegar a luz Linda Parecendo um sapinho Galera toda aqui na resenha Emanuzinho, vai beber hoje, não? Bebeu dois dias? Final de semana, né? Caçamos um jeito de ficar dentro da água, viu, mãe? Quente, com força Ave Maria Emanuzinho